Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje é o VMS WMS aqui pessoal o smartwatch lançamento aqui muito interessante eu vou trazer para vocês ele aqui pessoal gosta de vídeo sobre smartwatch olha ele tem o carregamento sem fio tá pessoal o que que ele tem tanto pessoal ele tem wi-fi tá pessoal que tem wi-fi você consegue pessoal conectar seu fone de ouvido a ele sem precisar de celular você pode mandar músicas para dentro dele para ouvir com seu fone sem fio sem você está com o celular no bolso coisa que os outros smartwatch não faziam atenção tá o nome desse smartwatch WMS watch ele tem o que por só tem Bluetooth aqui ó você consegue conectar com seus aparelhos seus fones de ouvido sem precisar de celular tem wi-fi tá bom pessoal tem wi-fi Olha aqui ó você consegue conectar com wi-fi muito legal esse smartwatch aqui lançamento do vídeo tá pessoal vou fazer um vídeo completo depois sobre ele isso aqui é um vídeo que o fabricante me mandou e eu tô falando um pouco ele vai me mandar smartwatch e eu vou sortear aqui no canal quando chegar tá pessoal olha aqui olha tem várias linguagens incluindo português inglês tá olha só ele tem a pasta aqui pessoal também que você pode mandar suas mp3 para ele e você tá ouvindo sem precisar do seu smartphone olha aí ó um relógio bem bacana lançamento aqui da S motion tá como eu falei olha aqui o player você consegue ouvir suas músicas sem precisar do seu celular então ele tem GPS tem wi-fi ele é a prova d'água né o chinês falou é tem pasta que ele tem espaço para você enviar suas mp3 para dentro do outro dele Olha aqui o acabamento que top esse relógio então pessoal é o chinês entrou em contato comigo para eu tá divulgando né Olha aqui olha tem leitor de batimentos cardíacos ele disse que esse relógio é bem completo tá bem completo vamos ver o que que mais que tem aqui olha que ele faz o recordes né das caminhadas das corridas dos seus esporte ele tem bastante opção de esporte aqui para você tá monitorando aí sua vida esportiva aí olha aí ó bem parecido né pessoal com Apple Watch e com preço pessoal na faixa de 213 na faixa de 250 reais se você quer comprar o seu tem link aqui na descrição tá pessoal tem link aqui na descrição aqui o menu aqui pessoal calorias aqui ó menu play aqui para você tá ouvindo as músicas é o que mais aqui ó tem cara é muito massa esse smartwatch então link na descrição tá pessoal para você comprar com preço especial aqui do parceiro do canal um smartwatch barato aí ó completíssimo você que quer participar do sorteio quando chegar o que ele me enviar pessoal vou fazer aqui um vídeo tá fica de olho aqui no canal vai ser um vídeo e eu vou estar sorteando no dia 12 de outubro no dia das crianças tá você não vai pagar nada basta você assistir o vídeo completo e ver quantas carinhas vai aparecer durante o vídeo comentar no vídeo dizer quantas carinhas apareceram e pronto no dia 12 vou fazer o sorteio você vai receber na sua casa de graça pessoal valeu um forte abraço fique com Deus e tchau tchau fica de um vídeo olha aqui no canal e aí e aí